Aqui é o Gilberto, aqui da Universidade do Pitírio, para mostrar para o Brasil inteiro um dos únicos sobreviventes dos sismos negros, é cisne, né? Cisne negro da Etióquia. É africano. Então, é africano, é africano. E ele está aqui, graças a Deus, aí há muita luta dos ambientalistas, certo? É uma espécie rara mesmo, está em sessão, sabe? Graças a Deus que nesse país não tem terrorista, o Osama Bin Laden já está morto, né? O Saddam Hussein já foi para as trevas. Puta merda, olha o cara do gabinete ali, olha o cara do gabinete com a bazuca lá, caralho. Não, 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 não.